Nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, tem reportagem especial a partir de agora. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, no ano passado, o INSS concedeu quase 300 mil benefícios por incapacidade, estresse mesmo. O número é 38% maior do que em 2022 e nem sempre a responsabilidade é da empresa, viu? Às vezes a pessoa é uma workaholic, é uma pessoa viciada em trabalho. E você aí, sabe os seus limites? Os riscos de ter um burnout? No Dia do Trabalhador, reportagem especial sobre saúde. Acompanha junto comigo. Uma entrevista no podcast logo no início da manhã. Depois, Milena usa até três telas ao mesmo tempo. Celular, tablet, computador. Tudo para atender melhor seus clientes. Eu tenho algumas atividades dentro da frente de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou psicóloga clínica, sou psicóloga organizacional, atuo como consultora de RH, como headhunter. Eu tenho uma formação de novos recrutadores. Sou mentora de carreira, coach de carreira, então tudo que envolve desenvolvimento humano ou organizacional é minha praia. Minha vida é bem cronometrada, né? O que são compromissos com o horário estão na minha agenda. E tem algumas atividades que eu preciso cumprir ao longo do dia. Então, geralmente eu faço o meu horário em cima do estilo de vida que eu quero ter. Milena se reconhece workaholic. É alguém viciado em trabalho. Uma compulsão. Muitas vezes, sacrifica outras áreas da vida. Tempo com a família, os hobbies, saúde pessoal. E é o que ela mais ouve de reclamação. As pessoas à minha volta, mãe, irmãs, até minha avó de 93 anos, ela reclama. E você trabalha demais. E eu sei que eu tenho um ritmo acelerado, mas eu também exercito muito a presença. De, peraí, será que eu não estou passando da minha linha? Então, as pessoas à minha volta, elas falam, você não para, né? E eu não paro mesmo, mas no momento em que eu quero parar, elas não estão vendo que eu parei. No momento em que eu vou numa academia, no momento em que eu vou no salão, que eu vou pintar o cabelo, que eu vou fazer a unha, dentro do horário, que seria o horário de expediente, aí eu parei. Então, para mim, hoje, eu não paro no momento do relógio, no momento que alguém, que um empregador me falou que eu tenho que parar. Eu paro no momento em que eu escolhi parar. Alguns sinais de que alguém é orcahólico podem incluir trabalhar longas horas, mesmo quando não é necessário, priorizar o trabalho sobre outras áreas da vida, como relacionamentos, lazer, sentir-se constantemente estressado, ansioso em relação ao trabalho, dificuldade em desligar ou desconectar, mesmo durante o tempo livre, negligenciar a própria saúde física e mental, sentir-se culpado, ansioso quando não está trabalhando, dificuldade em delegar tarefas, confiar nos outros para fazer o trabalho, exigir comportamentos obsessivos em relação ao trabalho, como verificar e-mails fora do horário do serviço. Eu cheguei naquele ponto de sentar e querer chorar de cansaço. Não estava triste, não queria desistir, estava ali apaixonada pelo que eu estava fazendo, pelo projeto que eu estava desenvolvendo, mas aquilo estava exigindo tanto de mim, que era um projeto novo, que realmente eu trabalhava muitas horas, dormia pouco, trabalhava muito. Nessa época, não conseguia praticar atividade física com tanta constância, porque eu tinha prazo para atingir um projeto, para entregar um projeto. Então, foi uma fase que realmente, assim, eu vi o burnout de perto. Quando eu lancei meu primeiro curso online, e além do lançamento de um curso, que já é trabalhoso, eu tinha que produzir todo o curso. Então, eu tinha que fazer todo o conteúdo e o material do curso. Aí, vem o meu lado muito perfeccionista, que nunca estava bom, que queria melhorar, que queria fazer a melhor aula do mundo. Então, por isso que eu falo que a terapia e a mentoria foram tão importantes, porque eu consegui entender que o meu lado perfeccionista estava exigindo de mim mais do que precisava naquele momento. É uma doença, é um transtorno, é uma questão obsessiva e compulsiva. Obsessiva porque fica ali nos pensamentos, e são pensamentos automáticos. Eu preciso fazer isso, eu preciso, eu preciso. E eu preciso por quê? Por reconhecimento, por status, por competitividade. Eu preciso por validação, para mostrar para o meu pai o quanto eu sou bom. Eu preciso por um estado social, para que eu tenha aquilo que o outro tem e eu não tenho. É obsessivo. E se torna compulsivo, porque a compulsão, ela vem disso, né? De esses pensamentos que ficam todo o tempo ali na minha mente, né? Eu preciso ir para a ação, porque assim eu tenho o alívio. Quando eu vou para a ação e faço, eu tenho o alívio desses pensamentos. Quando este estado vira burnout, uma síndrome identificada por um estado de exaustão física, emocional, mental, causado por prolongado e intenso estresse no trabalho. Essa hoje é a rotina da Daniela, dentista, numa clínica da família da Prefeitura de Campo Grande, atendendo o que é exigido por lei, no máximo sete pacientes por período. Mas no passado não era assim. Ela se exigia muito, era muito competitiva, buscava sempre reconhecimento através do trabalho. E acabou tendo duas crises de burnout. Percebeu a vista, escurecendo, achou que era um problema de saúde física e, na verdade, era uma questão de estresse emocional. Daniela teve uma queda na capacidade de visão, enquanto atendia como dentista, como temporária na Marinha. Isso foi em 2014. A Marinha tinha 23 anos, imagina, né? Então, aí o que eu percebi? Eu agitou o mestrado, aí eu vinha todo fim de semana, toda semana eu vinha. Ficava três dias lá e três dias aqui. Três dias lá e três dias aqui da semana. Então, foi muito puxado. E aí, nisso eu tive a oscilação da visão. Olha, eu falei com uma amiga minha, doutora, minha vista tem hora eu não estou enxergando direito. Aí ela fez o teste e falou, você está tendo a oscilação da visão? Isso eu sei que era uma busca incansável. Não era uma exigência da chefia, e sim dela mesma. Tanto que houve reincidência. Quatro anos depois, em 2018, outra crise. Aí fui no neurofetalmo, fiz exame com contraste com tudo, era estresse. Aí eu tirei férias e tudo. Dentro da psicoterapia, eu identificando o porquê, ah, você tem um problema de paternidade com seu pai, é por isso que você, né? Ah, não, a questão é financeira mesmo, você quer, ah, não, o seu problema é, vamos entender. Aí a gente vai pontuando. Eu tenho que trabalhar a sua mentalidade, porque tudo está aí. É a tua mentalidade. Por que você acha que você tem que fazer tudo isso? Aí você vai me responder, por quê? Talvez você já não vai me dar as respostas na hora. Talvez eu vou ter que investigar, mas eu vou entender o porquê. Passei meu doutorado tem dois meses, mas assim, eu sou apaixonada, faz uns anos que eu não estudava, não tinha voltado a estudar odontologia, que eu tenho uma filha pequena, e aí eu passei meu doutorado, estou muito feliz, e ainda estou administrando esse tempo novamente. E no meio de estudo, ainda faço atividade física, viu? O sono é fundamental para a sobrevivência, ele é fundamental, isso a gente traz da ancestralidade. Então, de dia nós trabalhamos, de noite nós temos que dormir. Mas aí inventaram o quê? A energia elétrica, luz, né? Então, iluminação, não existia esse tipo de iluminação. Então, a luz, a luz ela tem um fator muito grande sobre o nosso ciclo cicardiano. Ali entre meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, porque isso vem de uma ancestralidade, correto? É liberado todos esses hormônios, o sono reparador e aí a gente acorda. O que as pessoas estão fazendo? Dormindo cada vez mais tarde. Depois de muito autoconhecimento, essas duas profissionais já tiveram muitos resultados. E são elas hoje que dão dicas importantes. Primeiro de tudo, você tem que lembrar que se você não estiver bem, não tem como as coisas funcionarem. Tem uma metáfora que eu gosto muito, né? Que é até de auto-sabotagem, que é quando a gente vai voar de avião, né? Os comissários de bordo geralmente falam da máscara. A máscara de oxigênio, quando ela cair, você primeiro tem que colocar em você, antes de ajudar uma criança, um idoso que esteja ao seu lado. Então, eu gosto muito dessa metáfora pra exemplificar exatamente isso. Porque quando eu falo pras pessoas, você precisa cuidar primeiro de você. Pra quem tem filho, antes do seu filho, antes da pessoa que você mais ama na vida. Se é seu filho, sua mãe. E as pessoas falam, nossa Milena, que egoísta isso que você tá pensando, que você tá falando. De maneira nenhuma. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do seu bem mais precioso? Eu, hoje em dia, eu me conheço mais, entendeu? Eu conheço as minhas limitações e o que me faz bem, entendeu? E outra coisa, eu coloquei na cabeça que, tipo, o que não tem remédio, é remediado tá, sabe? Se dá, dá. Como a gente começa a se cobrar menos. E priorizar algumas coisas na vida. Exatamente. E a saúde, em primeiro lugar. Beneficiários da Cacemes, interessados em cuidar da saúde mental, podem procurar especialistas entre a rede de credenciados da Caixa dos Servidores. Ela tá disponível no site, tá? Cacemes.com.br ou, se preferir, entre em contato no 67 3314 1010, 3314 1010, por telefone ou por WhatsApp. Reportagem do dia, aqui no Balão Geral. Ah, c***o. Ah, c***o.